De volta com o nosso Você Bonita e olha, vou te deixar com água na boca. Quem ama uma sopa de cebola, quentinha, com aquela, né, tem o caldo, aí tem o queijinho, tem a parte do pãozinho, toda adaptada para o Você Bonita. Receita linda, que vai ser aquele abraço nessas noites frias de inverno, com a gente mais uma vez a chefe Gigi Vilela. Bem-vinda! Obrigada, obrigada, Carol. Prazer ter ela aqui com você. Prazer estar aqui, adoro. Muito bom, olha, eu vou te agradecer, agradeci já a Fuse pela escolha da receita, porque é um clássico, é uma receita, como é linda, né? É linda, é tão simples, né? E é tão gostosa. E como, assim, né, a cebola rica em tantos nutrientes, tem o truquezinho pra ela não ficar, eu acho que tão gritando, né, da cebola, mas ela vai dar aquela... Sim, tem uma mistura de cebola roxa com cebola branca pra quebrar o doce, o ácido, vai ficar bem gostoso. Nossa, Gigi, parabéns. Obrigada. Eu vou passar os ingredientes, então. Olha lá, ingredientes na tela, esse daqui, ó. Ó, anota que você vai fazer muito. A gente vai começar com quatro cebolas grandes, aí a gente vai usar as claras, né, a cebola amarela. Duas cebolas roxas grandes também. Duas colheres de sopa de farinha de linhaça. Seis colheres de sopa de manteiga ghee ou azeite. Uma colher de sopa de balsâmico ou vinagre. Duas colheres de sopa de açúcar de coco ou mascavo. Dois ramos de tomilho fresco. Duas folhas de louro. Três quartos de xícara de chá de vinho tinto seco. Cinco xícaras de chá de caldo de legumes. Dê preferência, gente, pra aquele feito em casa, tá? Sal, pimenta a gosto. A gente vai usar um pão sem glúten. Quatro fatias do queijo da sua preferência. Só que hoje a gente vai usar o queijo carnastra. Ai, que delícia! Aí sim, hein? Vamos, panela já tá quentinha. Já tá quentinha. Eu vou colocar, vou começar colocando um pouco de azeite. Vou fazer com azeite, que acho que as pessoas têm mais em casa, né? Tá bom. Pode usar ou o azeite ou a manteiga. E aí a gente vai colocar a cebola. Eu tô usando aqui dois tipos de cebola. Uma que é um pouco mais ácida, outra que é um pouco mais doce, pra gente ter esse equilíbrio. Mas a quantidade de cada uma dá pra variar. Se você não tiver em casa muita da branca ou da amarela, tudo bem. Tá. Você só cortou, né? Só cortei. Eu só fatiei, fatia mais ou menos meio dedo de espessura. E aí vamos caramelizar. A cebola, ela tem bastante açúcar dentro dela já. Então quando a gente aquece o calor, ele carameliza. Ele faz com que esse açúcar fique mais evidente. E isso faz com que a gente use bem pouco açúcar. É só você ter tempo de ficar caramelizando. Que a própria cebola já vai dar aquela docinha, o adocicado que a gente gosta. Quanto rende essa quantidade que a gente passou? Quatro potinhos de sopa. Quatro pratos, pra quatro pessoas. Quatro pessoas. A cebola rende bem, né? A cebola rende bem. Ela murcha bastante. Mas como a gente vai colocar o caldinho e tem o pão também, é uma refeição relativamente barata e simples, né? Sem dúvida. E eu também amo. Amo, amo. Mas meu problema é pra cortar a cebola. Gigi, eu não consigo. Você chora ali? Gente, compulsivamente. Mas é só deixar na água gelada um pouco antes. Você pega a cebola inteira, deixa na água gelada. Depois tira, escorre e corta que melhora. Boa, vou tentar. Testa, testa. Nossa, Oswaldo olhou no marido e falou, que isso? Ai, a cebola. Sabe assim, até hoje, chora com a cebola, então vamos colocar na água gelada. Enquanto isso, eu vou deixar o pãozinho no forno, porque em cima da sopa a gente vai colocar um pãozinho. Esse pão é de grãos com nozes e castanhas. Então, normalmente, a receita clássica vai com pão tipo baguete, que é mais de farinha branca. E eu tô adaptando, vou colocar com pãozinho aqui, sem glúten e queijo canastra. Eu acho legal a gente sempre usar ingredientes do Brasil, que a gente tem tantos ingredientes maravilhosos aqui, né? Verdade, verdade. E eu morro de inveja dos mineiros, tá? Ah, eles têm esse queijo assim, ó. Ó. A minerada tem esse queijo. Todo cantinho lá, né? Todo cantinho tem um queijinho bom. Tem um queijinho da canastra. Ah, você leva pro forno já assim. Eu vou levar já assim. Tá. Uma outra opção seria colocar, quando a cebola tá pronta já, em potinhos e levar o próprio potinho no forno. Tá. Mas aí talvez demore um pouquinho mais, então pra gente agilizar o processo. Boa ideia. Eu já vou fazendo pãozinho. Tá, e ó. Ela já vai soltando, né? Já vai soltando o aroma, né? Que coisa boa. E aí aqui a gente vai usar algumas especiarias, alguns temperinhos. Eu vou colocar um pouquinho de... Eu vou colocar uma folha de louro. Duas folhinhas de louro. Tá. Vou esperar um pouquinho pra colocar o sal, porque o sal faz soltar água e eu quero que ela fique bem caramelizada. Então... Tem que deixar mais... Tem que esperar um pouquinho. Tá. Olha, aí ela vai ficando molinha. É, então. Normalmente o ideal é deixar um pouquinho mais tempo, deixar uma meia horinha, até um pouco mais. Mas a gente tá... Eu coloquei o fogo bem alto pra agilizar um pouquinho aqui. Então o pessoal de casa, quem puder deixar uns 30 minutinhos, melhor. Quem puder deixar mais, uma hora até melhor. Tá. Aí agora eu vou salgar, vamos colocar um pouquinho de sal. E eu vou colocar um pouco do açúcar. Esse açúcar aqui é açúcar de coco. Ele tem baixo índice glicêmico, então ele é bem mais saudável. E eu não vou colocar muito não, é uma colherinha de sopa. Uma colher de sopa tá bom. Vamos mexer aqui um pouquinho. A cebola, ela já é um pouquinho ácida, agora a gente colocou o açúcar. E pra equilibrar, porque eu acho legal sempre equilibrar os sabores. Tem um pouquinho de salgado, de doce, de ácido. Aí vou colocar um pouco do vinagre de vinho tinto ou balsâmico. E aí você vai ver, ó, que aqui ela tá dourando aqui embaixo. É esse douradinho aqui no fundo da panela. Que solta. Que solta. Então agora, na hora que eu colocar o vinho, ele vai ajudar a soltar esse douradinho. Que legal. E o sabor, vai dar mais sabor ainda. E é legal colocar o vinho assim no começo, porque o álcool vai evaporar. Vai sobrar só o sabor do vinho. E deixar aquele mix de doce, amargo, né? Tão gostoso. Acho que eu vou fazer hoje. Né? Adoro. Eu pego o dia do público na tela, quem escreveu pra gente. Olha lá. Obrigada, Tati. Beijo. Dura quantos dias na geladeira? Olha, na minha casa não dura muito, porque eu sempre tomo. Mas, normalmente, os alimentos duram até três ou quatro dias na geladeira. Mas essa receita dá muito bem pra congelar. Então, se for pra fazer em maior quantidade, eu recomendo congelar. Que aí dura até três meses, normalmente. Legal. Você vai regando com o vinho. Qual é a quantidade dele? Eu coloquei o vinho, mais ou menos, pra essa quantidade que a gente tá fazendo de cebola, uma taça de vinho. Tá. Uma taça pequena. E agora eu vou colocar o caldo de legumes, que eu já trouxe pronto de casa. Tá. Faz toda a diferença fazer o próprio caldo, né? Na saúde, principalmente, mas no sabor também muda muito. Eu fiz ontem, é muito bom. Muito bom. Tá concentrado. Então, ele vai no final. Ele vai no final e aí a cebola vai continuar cozinhando aqui dentro. Tá. Agora vamos colocar uma folhinha de coentro, de coentro não, de tomilho. As ervas, elas são, eu acho que cada pessoa tem preferência por alguma, né? Eu adoro coentro, eu sei que você também adora, por isso que eu falei. Eu adoro coentro, tomilho. Mas aqui, eu acho que o tomilho com a cebola, eles ficam muito bem juntos. E aí, vamos colocar pra ajudar a dar corpo na sopa, um pouco dessa farinha de linhaça. Tá. Que é um alimento funcional, que faz muito bem pro estômago, pro intestino, enfim. Ele vai dar um pouquinho mais de nutrientes pra sopa. Ai, que legal. Acaba emulsificando um pouquinho e dando... Exatamente. E dá mais fibra, né? E dá mais fibra. Ela chupa um pouquinho desse caldo. Ela chupa o caldo, então ele vai engrossar um pouquinho. Acrescentar nutrientes, vitaminas, e ela vai ficar um pouquinho mais grossa. Foi rápido, né? Que receita! Poderia ser psyllium? Poderia, mas teria que ser menos, porque o psyllium, ele incha bastante. Mas poderia, o psyllium também faz muito bem, né? Enquanto isso, ó, já tá derretendo aqui o queijinho. Essa vai ser a torrada que a gente vai colocar por cima. E aí, assim, essa é uma receita clássica, francesa, que a gente adaptou pro seu programa pra ficar mais saudável ainda. Então, quem não tiver essa farinha, dá pra usar várias coisas, como o psyllium, por exemplo, que você falou. A tradicional que vai? A tradicional, ela vai a mesma receita, só que no lugar dessa farinha, vai a farinha de trigo, o pão é o pão branco, e o queijo é o queijo gruyère. É o gruyère, tá. Mas ficou linda a sua adaptação. Eu amo a tradicional, mas acho que eu já me acostumei a comer coisas saudáveis, então no final das contas, eu até gosto mais dos saudáveis. Não, eu acho que essa a gente pode fazer em casa, quando a gente quiser, e o dia que tiver a curiosidade de comer a tradicional, os restaurantes abrirem, o que a gente puder pedir, enfim. Aí a gente come a tradicional, mas essa receita ficou muito bem adaptada. Parabéns, Gigi. Obrigada, obrigada, Carol. Bom, agora a gente... O aroma aqui, eu não sei explicar. Agora a gente já pode servir aqui. Tá. Eu deixei já pra você uma aqui esquentando, que eu já fiz antes. O ideal, então, a partir do momento que você coloca o caldo, é ficar mais quanto tempo? Olha, uns 5 minutos, de 3 a 5 minutos. A gente vai olhando, o caldo, ele tem que pegar o sabor da cebola. Então você vai vendo quando o caldo tá um pouquinho mais grosso, tá no ponto. E aí, o caldo já tá salgado, né? Já tá salgado. Ele já tava pronto, inclusive, com o sal certo, né? Sim, tava tudo certo aqui. Entendi. Olha, eu não sei se essa tá pronta, se você quiser servir essa também, olha... Posso servir? Não, posso servir. Eu já deixei uma ali prontinha, mas pode ser essa também. Porque essa aqui tá no ponto. Tá no ponto. Pode já quentinha assim, ó. Então vamos nessa. Muito legal, receita super acessível, rende bem. Uma bela entrada. Eu diria que lá em casa ela é entrada e prato principal, porque daí a gente repete. Né? Na minha também. Bom, vamos ver se o nosso pão... Olha, o pãozinho tá no ponto. Nossa. Fala alguma coisa agora ou não? Ficou assim, só deixando a imagem. Deixa essa imagem, né, Glaucia? É. E a barriga roncando, né? Porque olha... Posso pôr? Pode, pode. Fica à vontade. Olha lá, um clássico hoje no Você Bonita. Versão da sopa, né, francesa. E é tão fácil, né, Carol? É bom ter essas coisas práticas e fáceis. Não, suas dicas foram ótimas. É. Ai, adorei. Tipo, olha lá, o coração do queijo. Tipo, o que ele sai... Ai, que delícia. O coração do queijinho. Pronto. E eu gostei pelo seguinte. A minha diferença... Eu não entendi que ponto que a gente botava o caldo. Eu achei que o caldo, a cebola ficava no caldo mais tempo. Não. Ela solta todo o açucarzinho. Ela solta o açucar. Carameliza. E depois vem o caldo pronto. Sim. E depois vem o caldinho. Não erro mais. Perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente. Olha lá. Obrigada, Everett. Um beijo. No lugar da cebola, posso pôr cebolas... Ele colocou normais, né? Ah, no lugar da cebola roxa, posso pôr a cebola, então, que não é roxa, né? Pode, claro. E também posso acrescentar cogumelos, nossa. Pode. Ai, fica uma delícia, inclusive. Versão interessante do Everett com os cogumelos, hein? Ah lá, o capricho da Gigi. Ó, que arraso. Ó como faz toda a diferença. Pronto, Carol. Muito. Ai, vem. Monta uma mesa. Ai, tem sido minha terapia desses dias. Quem me acompanha em rede social sabe. Nossa, porque falaram... Eu sempre tive uma vida muito agitada, sabe, Gigi? Eu acho que você também. Ai, eu imagino. Eu te sigo nas redes e eu vejo que você não para. E aí, o que que acontece? É, no momento que tudo surgiu, muita gente até veio me questionar, Carol, mas você tá bem? Você saía muito durante a semana e tal? Era mais caseira de fim de semana e saía mais durante a semana. Eu readaptei. Então, quando eu tô montando a mesa, é como se eu tivesse indo pra outro lugar que tivesse uma mesa. Eu não sei explicar, mas tem me feito tão bem. Digo pra vocês, façam mesmo, porque é muito gostoso. Com o que você tem, não precisa sair comprando um monte de coisa pra mesa, não. Me... né? Brinca com o prato. Sim, sim. Ai, olha. Faz um arranjinho na mesa. Às vezes eu faço o arranjo com o que eu tenho de comida, com salsão, erva doce. Fica um arranjo lindo. Isso mesmo. Gigi, não tem erro, né? Uma sopinha de cebola, não tem quem não goste. Espetacular. E é legal que a textura fica interessante, porque tem o pão que é meio crocantezinho, a sopa que é mais líquida. Ai, obrigada. Obrigada por esse almoço maravilhoso. Obrigada a você. Ó. Muito, muito. Obrigada. E parabéns. Obrigada, Carol. Ficou muito linda a sua versão. Olha, me arrisco dizer... Não, os franceses não fiquem bravos comigo. Tá ali, tá? Obrigada. Pra saber mais do trabalho da Gigi Vilela, chefe de cozinha, vai no Insta pra segui-la. É o arroba Gigi Vilela, tudo junto. Arroba Gigi Vilela, tudo junto, pra vocês acompanharem o trabalho, como é que tá o trabalho neste momento. E aos pouquinhos a gente tá voltando. Até a próxima, viu? Obrigada, Carol. Até a próxima. E aos pouquinhos a gente tá voltando.